É isso aí amigo internauta que curte a TV Tenista, estou aqui com o professor André. André é professor de tênis lá em Sorocaba. Tivemos a oportunidade de nos conhecer num curso em São Paulo, aqui em São Paulo que a Federação de Tênis realizou, Programa de Aperfeiçoamento para Jogadores Intermediários. Andrezão, prazer imenso receber você aqui na TV Tenista. Prazer é meu, conhecer aqui nesse curso, legal. O que você achou do curso, muito bom? Muito bom, o Daniel, já conhecia ele. Já tinha feito o curso no Daniel? Já, já. O Daniel é fantástico. Andrezão, conta pra gente aí, como é que você começou no tênis, há quanto tempo você está no tênis? Então eu comecei em Itapetininga, que é minha cidade natal. Comecei com sete anos e conheci esse esporte maravilhoso e até hoje nunca mais parei. Que bom, cara. E me fala uma coisa para os amigos internautas também. Como é que está o tênis lá em Sorocaba? Ela tem crescido bastante, essa crise tem afetado, como é que está lá? Olha, a crise em si não afetou e o desenvolvimento de uma forma geral, né? O tênis está crescendo muito, né? E Sorocaba não deixou também da molecada estar batendo na bola. Que bom, espero que cresça cada vez mais e que nosso papel seja cada vez importante nesse setor de que está contribuindo para o desenvolvimento do tênis. Mas Andrezão, fiquei feliz de te conhecer no curso, mas você apresentou um produto lá pra gente, me mostrou no celular. Inclusive nossos amigos internautas vão acompanhar agora a imagem. Queria que você falasse desse produto aí, o Easy Tênis. Como é que surgiu? Como é que foi essa ideia? Conta um pouquinho pra gente, pras pessoas conhecerem esse produto e saber também como é que faz pra adquirir, né? Então, a gente sempre está tentando melhorar a forma de poder administrar nossas aulas. Não aquele caso do professor estar dizendo pro aluno o que fazer, entendeu? E estar sempre ali aperfeiçoando as técnicas de acordo com o empenho do aluno. Então, esse equipamento, ele veio pra quê? Pra que o aluno, com o desenvolvimento do seu golpe, a bola bata, volte pra ele e ele continue fazendo a técnica e o professor, que é o técnico, acabe pegando na parte que interessa, entendeu? Não, assim, centro de gravidade, a técnica do movimento, movimentação. Isso daí é fantástico pra esse tipo de treinamento. Achei interessante, né? O que a gente pode ver na imagem é que parece ser algo bem fácil de carregar. É uma ferramenta muito boa de auxílio, né? De treino. Acredito que nós, professor de treino, somos carentes dessa questão de ter ferramentas que possam nos auxiliar na quadra. E esse produto que você está trazendo, e o pessoal está acompanhando aí as imagens, é algo muito interessante. Inclusive, pode ser usado em dia de chuva, né? Você pode colocar numa quadra, num ginásio coberto, em alguma parte coberta ali do clube. Exatamente. Essa é a ideia, né? E como são poucos os clubes e academias que têm quadra coberta, num dia de chuva você fica meio, né? À mercê do tempo. À mercê do tempo. Tendo que desmarcar a aula, ou até mesmo você não consegue fazer um trabalho legal com a criança, você vai ter que trabalhar mais ali algum exercício funcional, não vai ter bola. Esse não é o caso. Você pode montar ele num espaço de 3,5 por 4, você vai ter uma aula relativamente legal, produtiva, onde você vai poder trabalhar vários aspectos. Então, e outra, ele pesa 15 quilos, cabe em uma bolsa. Ah, ele é desmontável. Desmontável, cabe em uma bolsa, é portátil, você pode carregar no seu carro, certo? E montar na garagem da sua casa, no quarto, na sala, no quintal da sua casa, você vai estar jogando tênis. Você falou de carregar, interessante, né? Essa nova tendência também aqui em São Paulo, não sei como que é em Sorocaba, mas aqui também tem muita questão da aula em condomínio. Então, professor, para carregar na moto é tranquilo, então. Ótimo. Você pode fazer o máximo suporte ali para poder estar carregando. E ele, tranquilo, vai se acomodar muito bem. Muito bom, André. Agora, a coisa mais importante, né? Como é que se faz para adquirir esse produto? Liga para quem? Como é que, se eu quiser, eu quiser não, vou querer um, com certeza. É algo fantástico, quando você me mostrou. Se eu quiser, e o nosso amigo internauta que está vendo esse vídeo agora também, quiser esse Easy Tênis, como é que faz? Então, vocês podem entrar em contato pelo telefone 15, né? Que a gente é do Sorocaba, número 15 998-537101, né? E também pelo telefone 15 3357-5201, né? E falar com o André Moraes, que sou no canal. Que é você, meu? Você que criou o negócio? Eu tive a ideia, né? Com um outro amigo, a gente sentou, conversou, ele desenvolveu a estrutura, o projeto, e acabou que uma coisa que era para a gente ficar trabalhando para nós, acabou que virando um, tendo que vender pelo impacto que gerou, de acordo com o que você mesmo viu aí. Exatamente. Eu acho que uma grande coisa que acontece no tênis, André Zão, e você está fazendo isso agora, eu faço isso também, a TV Tenista faz isso, é compartilhar conhecimento. Imagina, você criou um negócio muito bom, que a princípio era para uso seu, né? E você viu que isso poderia se expandir, porque outras pessoas pudessem usar. Então, eu acho que isso só tem a agregar o tênis, fazer com que o tênis evolua cada vez mais, com essa questão do compartilhamento, né? A gente compartilha tanta coisa, coisa lá no Facebook, coisa no WhatsApp, compartilha tanta coisa, por que não compartilhar conhecimento, e também ferramentas que possam auxiliar? Exatamente. Essa é a intenção, né? A intenção é agregar, né? Tanto como uma criança de 4 anos de idade, ela pode lançar a bolinha lá em cima, ela vai voltar na mesma altura para ela, como um adulto de não ter idade, né? Ali é mais pelo fato da determinação, da vontade, da motivação, e você vai jogar tênis. André Zão, obrigado mesmo. Obrigada. Sucesso para você lá em Sorocaba, que, como você mesmo disse, que o tênis continue prosperando, que você seja um contribuidor muito importante ao Vasco de Sorocaba, para que as pessoas possam jogar cada vez mais tênis. Obrigado por apresentar esse seu produto. Queria deixar o recado aqui também para as empresas, né? Que queiram auxiliar uma versão nesse produto, produzir em grande escala, né? Tem parceria aí, não tem, André? Tem possibilidade de parcerias, né? Com certeza. A intenção é essa, né? Evolução. E ideias também são bem-vindas, né? Claro. E estamos para agregar. A gente está para agregar. Agradeço eu a oportunidade que você está nos dando aí para divulgar o material, o equipamento. E a TV Tenista está aí para ajudar todo mundo aí com o tênis. Com certeza. Eu já tinha dito isso em outros vídeos, continue dizendo. A TV Tenista é nossa. Assim como André Zão, professor de tênis, lá em Sorocaba, veio aqui mostrar o produto dele. Você que está nos vendo agora, professor de tênis, academia, que queira divulgar o seu produto, queira mostrar a sua academia, o seu evento, entre em contato no e-mail que está aparecendo aqui. E a gente vai ter o maior prazer de aí divulgar o seu evento, divulgar o seu produto. E é isso. André Zão, mais uma vez, sucesso. Obrigado, viu? Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade e sucesso também aí com a TV Tenista. Obrigado. 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 Tchau.